Olá amigos, olha, estou com dois grandes amigos aqui do meu bairro, da minha casa, Rosane Colo. Lá é você, a Feteca. Quero dizer que esse cara aqui é um grande amigo e nosso deputado do Holanda. Estamos juntos e misturados aqui, junto, Rosane Colo. Quero passar a palavra aqui para o meu amigo Dudu, né? A gente tem uma amizade de imância, uma amizade sadia, independente de política. E eu continuo sempre jogador de domingo, muito sabido. Fala aí, Dudu. Para mim é uma satisfação muito grande estar com dois amigos que tanto eu quero bem. Lá é esse o nosso presidente da Associação Comunitária do Conjunto Rosane Colo, que eu tive a oportunidade de, como vereador e como deputado, ajudar tanto essa comunidade. E Beckman, eu não sabia que você, meu irmão, morava aqui. Eu me escondo, eu me escondo, eu não sabe como é que eu sou.